A última série vencei, mas espera um pouco, é uma mulher que está sentada ao lado de Jesus. Sentado à direita de Jesus, o tempo presumiu ser representado por João, mas ao contrário das outras, em Dura, esta parecia ter tratos marcadamente femininos. Em seu próprio tratado sobre pintura, Leonardo escreve que as mulheres sempre devem ser retratadas. Opa, eu estou aqui. Estou aqui. Não sei, mano. Espera aí, o que? Espera aí, Rogê. Não, eu não estou conseguindo te ouvindo, não, mano. Conversa, velho. Beleza. 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 você está mentindo se você olhar para Jesus sentado no centro da mesa falou, não vou nem abrir mais aqui a aba do discórdio não a mulher que com Jesus está formando um gigantesco presumiramente uma vista para a Bíblia Maria Madalha ela está dentro da Bíblia Maria Madalha